O rosto pra não aparecer o rosto. É o cameraman? Ele tá aprendendo a ser videomake agora. Tem que aprender a fazer tudo, né, Guilherme? Acho que é uma chatinha editar, né? Nossa. Olha, igual aqui, ó, já tem uma camada bem fina, tá vendo? Uhum. Então, eu já vou diminuindo o tamanho do transcutor. Vou até aqui, mas vou ter que tirar da linha do osso. Que nem branquinho, assim. E eu desenho as colunas porque eu preciso... Tá conseguindo ir. Depende do lugar que dá, mas aqui... Ah, e aqui, ó, agora vou fazer os... Cadrante. Tá conseguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.